Música Bem, estamos de volta com você e eu estou aqui procurando algumas coisas que eu anotei, mas eu vou achá-las até o final do programa aqui para dizer para você sobre a longa-animidade do nosso Deus. Olha só o que fala aqui, né? Quando nós dizemos que Deus é longânimo, a sua longanimidade não significa ausência da ira, da ira dele contra o pecado. Então quando nós falamos Deus é longânimo, não estamos falando que ele não tem ira contra o pecado, mas é o tardar de se irar contra esse pecado. É isso que significa longânimo. Deus odeia o pecado, tem ira contra o pecado. Então essa longanimidade não significa não ter ira, mas é o tardar dessa ira. É fazê-la demorada, é ter paciência, é esperar para o arrependimento do homem. Para o teu arrependimento. Então isso é muito tremendo, porque você já ouviu aquela expressão, pavio curto? A pessoa quer, explode, ela está com raiva e ela quer tudo na hora que ela quer, e ela então tem o pavio curto. Deus não é assim. Ele tem ira contra o pecado, mas a longanimidade de Deus é o retardar, é postergar, é demorar em se irar para com os nossos pecados. E é isso que Deus está fazendo agora. Ele está te dando uma oportunidade, uma chance para o arrependimento. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, nessa passagem, aqui também de Romanos, no capítulo 2, perdão. Capítulo 2 de Romanos, versículo 4, diz assim. Ou desprezas, você e eu desprezamos a riqueza da sua bondade e a sua tolerância. Olha que tremendo. Porque às vezes a gente despreza, a gente não reconhece, a gente não percebe a bondade de Deus, a tolerância de Deus. Está aqui. Você quer ver? Então você abra a tua Bíblia comigo. Em Romanos 2, no versículo 4, diz assim. Ou desprezas, nós desprezamos, ou desprezas tu a riqueza da sua bondade. Ele é rico em bondade. Ou desprezamos também a sua tolerância e longanimidade. Ignoramos que ele é longânimo, tolerante. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Muitas pessoas ignoram o fato de quando elas se arrependem, que elas dão conta do mal que elas fizeram, do pecado, do erro. É porque Deus está atrás disso. Deus é bom. Deus está promovendo aquela pessoa ao arrependimento. Está ali quebrantando o coração dela para ela ver, perceber o seu erro. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Porque o arrependimento nos leva a Deus. Uma pessoa que se arrepende, se aproxima de Deus. Ela recebe perdão de Deus. Arrependimento promove intimidade, comunhão com Deus. E quem está promovendo essa comunhão? É o próprio Deus. Porque é Ele que te leva a se arrepender. Mas o que que leva a Ele? O amor dEle. Está aqui. Vou ler de novo. Ou desprezas tu a riqueza da bondade de Deus? E a tolerância dEle, e a longanimidade dEle, ignorando você e eu, que é essa bondade de Deus que nos conduz, que nos leva, que nos traz ao arrependimento. Que tremendo! Deus é bom. E porque Ele é bom e justo, Ele nos leva a nos arrepender. Isso, só um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus rico em misericórdia. Anote esse versículo. Eu acho que vale a pena você tê-lo no teu coração. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Eu sei que você já deve estar abrindo tua Bíblia aí, para ver esse versículo. Ele é tremendo. Então, a longanimidade de Deus não é a ausência da sua ira, mas é o tardar da sua ira. É tardar em irar-se. Salmo 145 fala isso no versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. Ele é grande em clemência e tardio. Ele vai retardando, vai, sabe, ele leva tempo, ele não faz de imediato a ira dele. Não, ele vai dando oportunidade para você se arrepender, para você mudar, para você reconhecer quem ele é. Que Deus maravilhoso nós servimos. Salmo 145, versículo 8. Diz esse pensamento. Diz, benigno, ele é bom. E essa bondade, ela evidencia-se na misericórdia. Ele é misericordioso. Então, por isso que Deus é longânimo, porque ele é bondoso e misericordioso. E porque ele é bondoso e misericordioso, ele espera. Ele é paciente. Diz aqui a Bíblia. Ele é paciente, tardio em irar-se. Ele vai demorando, vai com paciência. A longanimidade de Deus mostra um poder infinito. A misericórdia de Deus mostra para você, se revela você e para mim, misericórdia dele. Misericórdia, paciência, amor. O que ele tem em abundância. Deus tem tudo isso em abundância. E é para quem isso? Para você. Eu faço questão de falar isso todos os dias nesse programa. Que Jesus não morreu pelas montanhas. E a gente tem que preservar a montanha, preservar as árvores, preservar fauna, flora. Mas tem pessoas dando a vida por isso. É bom porque a gente vai viver daqui mais tempo nessa terra. E temos que amá-la. Mas Jesus não morreu por essas coisas. Ele morreu pelas vidas, pelo ser humano. Com você. Então esse amor é por você. Essa graça é por você. Essa misericórdia é para você. Abundante, longânimo, longo. Em paciência. Olha o que diz aqui no Antigo Testamento, bem no começo da Bíblia, em Números. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. O Senhor é muito paciente. E a sua misericórdia é enorme, grande. A gente não tem nem como medir essa paciência. E agora eu quero terminar essa ministração com um pensamento um pouco forte. Para você hoje entender algo. Que Deus tolera insultos. Deus tolera rejeição. Olha só. Deus tolera pessoas que insultam Ele. E como é que você insulta Deus? Não reconhecendo quem Ele é. Dizendo que o outro é Deus. Um que é criado por Deus. Aquela matéria-prima que as pessoas esculpam e fazem um ídolo. Aí eles chamam aquilo de Deus. Deus tolera esses insultos. Tolera o homem dizer, não há Deus. Deus não existe. Ou Deus, Ele não me ama. Ou Deus é ruim. Ou é aquilo. Deus tolera. Deus tolera insultos. Deus tolera rejeição. Homens que rejeitam Ele. Que não querem Ele. Que não querem fazer menção do nome dEle. Que não buscam Ele. Deus tolera tudo isso. Porque Ele é longânimo. Tolera rejeição. Tolera insultos. E tolera indiferença. Muitas pessoas são indiferentes. Ah, está nem aí. Deus tolera insultos. Indiferença. E rejeição. Com o intuito de levar as pessoas ao arrependimento. Ele tolera tudo isso. Porque no coração dEle, Ele está esperando você se arrepender. Esperando você mudar de mente. Esperando você reconhecer quem Ele é. Então Ele tolera. Deus é extremamente. Porque dentro da longanimidade, há essa tolerância. Há essa espera. Há essa paciência. Então o que Deus está tolerando? Aqueles que o rejeitam. Aqueles que o insultam. Aqueles que estão nem aí para Ele. Aqueles que são indiferentes. A longanimidade divina está atrelada à grande compaixão de Deus. Deus é longânimo porque Ele tem compaixão por nós. E torna-se ativa para levar-nos até Deus. É ativa essa compaixão. É verdadeira. Ela é algo palpável. Deus está sempre lá buscando o homem. Para chegar perto dEle. Isso tem nome. Paciência. Longanimidade. DEle para com você. Lembra-se que nós falamos no começo do programa? Que o maior desejo de Deus não é julgar você. É se auto-revelar a você. Revelação dEle. Do amor dEle. É mais importante para Ele. Ele quer mais isso do que acabar com você. E acabar por causa do pecado na sua vida. Não é porque você. É por causa do pecado. Então Deus tolera. Deus vai ali esperando. Com o quê? Com qual finalidade? Para esperar você se arrepender. Esperar você reconhecer. Amém? Ele tem compaixão. E Ele quer isso para você. Vou terminar com uma passagem. que está em 2 Pedro, capítulo 3. Muito tremenda essa passagem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam, demorada. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já estão julgando ela ser demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu vou dizer algo para vocês. Esse versículo aqui é tão tremendo. Ele não está no rol dos versículos que eu tenho memorizado. Mas hoje eu me proponho, eu vou memorizar esse versículo. Vou até marcar ele aqui na minha Bíblia, que mais tarde eu quero memorizar esse versículo aqui, ter ele no meu coração, porque ele é tão tremendo. Faço mesmo. Porque eu vou repetir ele. Não retarda o Senhor. Ele não, sabe, ele não retarda o Senhor a sua promessa. A sua promessa é fiel, ele vai cumprir. Como alguns julgam que estão demorando, estão demorando, estão demorando. Porque a promessa de Deus é salvar, mas também é julgar. Pelo contrário, Ele é longânimo, tem um longo ânimo, Ele espera, paciente, para com você e comigo. Não querendo que nenhum pereça. Deus não quer que você morra sem Ele. Deus não quer que você morra sem salvação. Deus não quer julgar você. Por isso que Ele está te dando essa oportunidade de você se arrepender, justamente porque Ele não quer te julgar. Pelo fato de Deus não querer julgar você, Ele está ali com paciência, esperando, longânimo. Ele fala, eu quero que Ele me conheça, para que eu não exerça julgamento sobre Ele. Então eu estou esperando. Justamente porque Ele não quer que você se arrepender, não está no coração de Deus a satisfação, que a alegria. Não! Por isso Ele diz aqui, eu quero que as pessoas, não querendo que você pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha o versículo próximo, o 10, virá entretanto como ladrão. O dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? O dia que Jesus vai voltar e é breve. A segunda vinda, a primeira Ele veio para nascer, como um bebezinho. A segunda Ele virá em glória. Rei dos reis, sobre um cavalo branco, né? Escrito assim, nele, rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus vem. E a Bíblia diz que Ele virá como ladrão. Ninguém sabe. O ladrão não anuncia a sua vinda. Ó, eu vou roubar tua casa amanhã, tá bom? Não, o ladrão não avisa para ninguém. O que Ele vai fazer? Ele vem, sem se anunciar. Jesus vem então como ladrão. Ele não vai dizer, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrazados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Está dizendo que Jesus vem, mas Jesus quer te dar uma oportunidade, antes de Ele vir. Por isso que Ele está esperando, longânimo, paciência, para você mudar teu pensamento, mudar de mente. Hoje Ele quer quebrantar teu coração, para que você diga sim para Ele. Ele não quer julgar você, justamente porque, por causa que Ele não quer te julgar, Ele te oferece arrependimento. E oferecendo isso, Ele está sendo longânimo, está esperando, está sendo paciente com você. Lembre-se disso. Deus tolera insultos, Deus tolera tudo isso. indiferença, mas tem um tempo. Ele está te dando um tempo, um tempo que se chama hoje. Hoje é o dia de salvação. Não deixa para amanhã o que hoje você pode decidir, o que hoje você pode fazer. A vida não nos pertence. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu tenho que estar pronta para encontrar Deus. Minha vida tem que estar em dia com Deus. Ah, muitas pessoas dizem, eu vou esperar, quando estiver mais velho, depois que eu resolver tudo, que eu vou começar a pensar em Deus. Cuidado, hein? Você não sabe o teu dia de amanhã. Por isso hoje é o dia que Ele está te esperando com paciência, com longa-animidade. Porque Ele não quer te julgar, Ele quer que você o conheça. Esse é o Deus maravilhoso da palavra, o Deus que te ama. O Deus que você busca todos os dias, aqui no Abrindo a Bíblia. Abrindo a palavra dEle. De um Deus que espera por você. É isso que Deus está fazendo. Longa-animidade de Deus é um Deus esperando. Um Deus tolerante. Um Deus paciente. Esse é o nosso Deus. Ame. Se entregue a Ele. Faça aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração para fazer. Você sabia que não é a gente que convence? Não é, não é, mas não é mesmo. Mas é o Espírito Santo que convence o teu coração. A Bíblia diz que não é por força nem violência. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, nos exércitos. É Deus que convence o teu coração. É Ele que faz o teu coração desejá-lo. E hoje, deixa Ele fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer te julgar. Ele quer se revelar a você. Amém? Nós vamos agora terminar essa ministração. E nós vamos voltar com você no próximo bloco, orando. É o momento de oração. O momento de busca de Deus para a tua vida. Tá bom? Eu vou rapidinho para esse intervalo. E volto daqui a pouco mais, orando com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais paz de Deus para mim. Legenda por Sônia Ruberti